E depois, quando surgiu a possibilidade de fazer cinema, eu estava estudando na Jusina Machel e a Maria Pinto de Sá era a minha professora de desenho e ela é que estava à frente do casting do Vento Só para o Norte, quando se começou a fazer a chamada de pessoas para que pudessem fazer o casting, ela nem sabia sequer que eu ia lá ao casting, fui lá, agora é o Sindicato Nacional de Jornalistas, lá na CAVE, e puseram-me numa sala com uma cadeira ali isolada e começaram-me a mandar fazer uma série de coisas e eu nunca tinha feito nem cinema, nem teatro, quer dizer, tinha feito teatro na escola, toda a gente tinha passado pela experiência do teatro na escola e já não me recordo quem mais estava com a Maria Pinto de Sá, fizeram-me o casting, acho que era o Luís Sarmento, fizeram-me o casting ali e passei para a fase seguinte, mas muito longe de imaginar que aquilo fosse o casting para o papel principal do filme, pensei que fosse um casting para ser mais um entre muitos. Se calhar, agora que estou a falar de Julio Rito, vou recuar ainda mais que eu acho que a minha relação com o cinema começa quando eu tinha oito anos, oito anos não, nove anos, em 1974, oito anos. Quando eu estava no quartel de Boane, quando a Frélimus chega, os meus pais mandam a mim e o meu irmão, mais velho, para o quartel de Boane, fomos viver com um primo meu, que era o comandante adjunto do quartel, que era o Raul Guesimano, na altura estava casado com a Diolinda Guesimano. E quando nós vamos para o quartel de Boane, a nossa casa ficava em frente ao cinema do quartel. E no cinema do quartel, todas as noites, passava-se, já de tempo de Zamora, passava-se filmes dos tempos da luta, daqueles comícios que o Zamora fazia, das operações e das zonas libertadas. E em 1974 a Frélimus, portanto, estava só no quartel de Boane, ainda não tinha havido a transição, estava a haver o processo de transição do poder, ainda não tinha havido a independência sequer. E o moço, que já não me recordo quem é, que operava-nos, nós é que enrolávamos no enrolador lá do cinema, nós é que, quando acabava uma bobina, nós é que voltávamos a pôr tudo de novo no princípio, então éramos uma espécie de trabalhadores dele ali no... Isso motivava-nos, né? Isso motivava-nos, até porque tínhamos a possibilidade de ver os filmes antes dos soldados todos, porque chegávamos ali e para ele preparar a sessão, nós é que ficávamos ali a preparar a sala, e ele começava a projetar, nós é que apagávamos as luzes, portanto, não havia trabalhadores, né? Éramos nós que fazíamos um pouco de tudo, eram os soldados que faziam, e os soldados que projetava não tinham muitos ajudantes, e os ajudantes eram os miúdos que tinham vontade de lá estar e podiam assistir. Mas vocês eram um grande privilégio, uma grande... Era um privilégio, nós nem imaginávamos, aliás, eu nem imaginava o efeito que isso ia ter no futuro. Tanto é, em 75 há independência, em 76 a gente volta para Maputo, em 77, em princípios de 77 nós voltamos para Maputo, e eu trago aquelas películas e começo a treinar natação, conheço o Júlio Rito, portanto, começo a treinar natação e hockey em patins, e o Júlio Rito estava no hockey em patins, engraçou-se comigo, e eu falei-lhe das películas que eu tinha e não sei quantos, e ele... Ah, tenho uma máquina de projetar de 8 milímetros que eu vou-te dar. E deu uma máquina de 8 milímetros, e eu comecei a... comecei a projetar o filme, portanto, deu uma máquina e deu uma tela. Portanto, eu esticava a tela no quarto e era a sessão... Portanto, toda a minha família ia assistir. Ia assistir, portanto, eu nessa altura tinha aqui 10, 11 anos. Portanto, tens uma noção completamente distorcida do que é um set de filmagem. Portanto, tu chegas ali e pensas, ok, nós vamos filmar o filme todo e o filme vai rodar por aí. Mas não, uma das primeiras filmagens que nós fizemos até foi a cena de amor entre eu e a Lucrécia. Portanto, antes que houvesse conflitos lá à frente, o Zé Cardoso tratou de dizer, vamos filmar tudo quanto tenha a ver com muita intimidade, com o pecado, assim já resolvemos isto aqui e depois lá à frente já se vê. Então, o meu batismo já foi logo com uma cena muito quente. Complicada mesmo para atores consagrados. Eu hoje tenho quase 30 anos de carreira e tenho dificuldade de pôr meus atores em teatro a beijarem-se. Portanto, até hoje ainda há estigma e há alguns problemas. Agora imagina isso em 86. 85, 86, quando estávamos a rodar o... E a Lucrécia era mais nova. E a Lucrécia era mais novinha. Portanto, a Lucrécia devia ter 18, 19, por aí. Muitas das cenas foram feitas em cenário real. Houve muitas cenas filmadas em cenário real. Onde arranjar essas coisas todas, porque esqueciava tudo. Esqueciava tudo, mas havia uma coisa que era muito importante. O importante é que o Estado sustentava aquilo que eram as criações que eram importantes para a imagem do Estado. E Samora Machel fazia muito bem isso. Eu acho que muitas das coisas foram resolvidas porque chegava ao Presidente provavelmente a informação de que era necessário. O Presidente sabia que estava a ser feito o vento só para o Norte. A informação chegava rapidamente ao... Chegava... E a base sabia que é preciso fazer as coisas porque o topo está atento. Outra experiência boa. E uma das coisas que me doeu quando o Instituto ardeu é que o Instituto tinha tudo. Tinha todo o equipamento, tinha todo o material para fazer tudo. Para fazer cinema, para fazer ficção de forma contínua durante o tempo todo que nós quiséssemos. Houve problemas de som. Nós nunca tínhamos participado numa situação de dublagem. Tivemos que ir ver as imagens das cenas. Tivemos que ensaiar de novo os textos porque eram... Também já eram as cenas editadas. Então havia alguma continuidade até de diálogo. O que aparentemente podia parecer mais fácil. Mas de repente aparecia-te assim um bife, que era um bife contínuo. E tu tinhas que estar ali com o texto, os headphones e a imagem a passar lá no telão à frente. E era no estúdio de som do INC, portanto ali no primeiro andar. E foi a nossa primeira experiência de dublagem também. E foi bom porque também aprendi a fazer dublagem nessa altura. Que é ler lábios, interpretar timings, respiração, ataque. Foram coisas, foram lições que me foram dadas nessa primeira experiência. Obrigado.